9 de outubro É fácil ajudar as pessoas que amamos. É fácil, muito fácil orar pelas pessoas que amamos. É muito mais fácil fazer sacrifícios pelos que amamos. É, na verdade, um prazer, mas quanto aos desconhecidos, ou pior, os nossos inimigos, ou ainda pior, aqueles a quem desprezamos e odiamos, eu considero uma tarefa muito penosa, a menos que eu me volte ao poder superior e entregue a minha incapacidade. Comecei com pessoas indiferentes. Nas reuniões é fácil orar para que as pessoas que estão ingressando encontrem a sobriedade. Depois, eu passei a orar por pessoas a quem eu desprezava. Orar pelos inimigos eu ainda acho muito difícil, mas em minhas anotações diárias posso entregar meus inimigos a Deus e pedir que simplesmente Deus se manifeste para a paz de todos. Funciona. O ódio desaparece e continuo procurando maneiras de servir a outras pessoas. À medida que o tempo passa, vou descobrindo formas muito modestas de servir, como tratar bem as pessoas, mesmo que elas sejam grosseiras comigo, dar um sorriso a um recém-chegado, fazer uma oração silenciosa quando alguém se queixa. Meditação para o dia. Ore por oportunidades de servir ao próximo. É libertador.